Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel, venho aqui através desse vídeo pedir desculpas pelo acontecido na partida hoje contra o São Paulo Acredito que foi um momento de euforia, onde isso não faz parte do meu caráter, da minha índole E novamente eu peço desculpas a todos presentes do estádio, a todos familiares, crianças que estavam assistindo o jogo E é isso aí, valeu? Um abraço a todos Obrigado